Olá, para você curtindo mais uma edição do Boletim Cultural nesta sexta-feira, neste final de semana. Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural, onde você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir no final de semana. Muita música bacana, muito restaurante, barzinho legal para você curtir, dicas de leitura e a programação do cinema, tá bom? Se você está curtindo, acompanhando o Boletim Cultural no Facebook da TV SB Notícias, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo, esse conteúdo com os seus amigos, com a sua família para fortalecer este conteúdo. Se você está curtindo, acompanhando, assistindo pelo canal na TV SB Notícias no YouTube, deixe também o seu like, o seu comentário, dizendo o que você vai curtir, tá bom? A sua sugestão como cultura e não deixe de se inscrever no canal da TV SB Notícias no YouTube também. Olha só, eu quero começar agradecendo o apoio da Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big e Forte de Farmácias, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Você pode sempre contar com a Farmácia Prata 1, rede Big e Forte de Farmácias, que fica na Avenida da Indústria, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Também quero começar o programa de hoje informando vocês que tem promoção do Boletim Cultural no Instagram. Vamos sortear na próxima quarta-feira, dia 23, um combo de picanha, um combinado de picanha. A foto está aí na sua tela, para você participar, é lá no Boletim Cultural no Instagram, que é arroba boletimcultural. Para concorrer tem que curtir essa foto aí lá no Instagram, tem que comentar marcando amigo e tem que estar seguindo também o Boletim Cultural no Instagram e seguindo a página do Espetos e Cia, que é quem nos presenteou com esse combinado de picanha que você vai concorrer. Você vai concorrer e caso você ganhe, você vai degustar este combinado de picanha lá no Espetos e Cia, tá bom? Mais informações lá no Boletim Cultural no Instagram, beleza? Vamos começar sem demora com a programação musical. Meu diretor, roda a vinheta. Legal, muito bem! Hoje, sexta-feira, tem The One se apresentando no Bar Santo Canto, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. É no formato duo. É o Edinho com o Juarez Angelini. O Edinho ali na percussa e o Juarez Angelini mandando ver nos vocais e no violão. O Bar Santo Canto, um bar também muito gostoso, muito aconchegante, que fica na rua 13 de maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Já falando ainda do The One, já no sabadão tem The One no Marés Cervejaria Artesanal. Lugar também muito gostoso, o Marés, que fica na rua do Carpinteiro, número 210, no Werner Plus, em Americana. E no Domingão tem o vocalista do The One, o Juarez Angelini, se apresentando no Deck 7 Music and Beer, que fica na Avenida dos Expedicionários, número 614, no Jardim dos Calegares, em Pauline. É um lugar muito gostoso também. O Juarez Angelini e a banda The One mandam o melhor do pop rock nacional e internacional. Tá bom? Muito bom você curtir. Vamos falar agora da programação do Bar Maria Bonju, que fica em Barão Geraldo, em Campinas. Hoje, sexta-feira, tem a Nalu, a partir das 8 horas da noite, mandando o melhor do rock e do pop rock. Nalu, se apresentando no Maria Bonju. Já amanhã, sabadão, tem Folk You, se apresentando também no Maria Bonju, que é um lugar maravilhoso, gostoso para você curtir com a sua família e com os seus amigos, mandando o melhor do rock e do folk, a banda Folk You. Lá no Maria Bonju. Já Domingão tem música ao vivo também, Marcão. Lá no Maria Bonju, Domingão, tem, tem sim. Domingão tem João Canoa, se apresentando no Maria Bonju com o melhor do pop e do rock também. O Maria Bonju, que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, Barão Geraldo, em Campinas. Legal, lugar gostoso para você curtir com a sua família e com os seus amigos também. Agora, aquele recadinho bacana para você que foi ao médico, ele passou uma receita médica, ou você está precisando de um medicamento manipulado, você pode contar sim, pode e deve contar com a Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias, Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. A Farmácia Prata 1, que fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Você pode mandar um WhatsApp, ligar, eles entregam o seu medicamento aí na sua casa, no seu trabalho com a taxa mínima, viu? Uma taxinha super simbólica para eles entregarem aí na sua casa ou no seu trabalho. Uma farmácia completa, tem cosméticos, tem o espaço beauty também lá com perfumaria, com os produtos, cremes, para você mulher, para você garota, para você garoto, para você que é papai e mamãe, tem fralda, tem lenço umedecido também, tem mamadeira, chupeta e muito mais na Farmácia Prata 1, rede Big Forte de Farmácias. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família desde 1982. e 82. Nesta você pode confiar com certeza. A Farmácia Prata 1 fica na Avenida da Indústria, 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Vamos agora com a programação da leitura. Roda a vinheta aí, por favor, meu diretor. Muito bem, trazemos sempre aqui dois títulos para você que prefere ficar em casa, degustando uma leitura, evoluindo espiritualmente, profissionalmente ou do seu lado pessoal também. Os dois títulos de hoje é do Tiago Brunet, ele que é pastor, ele que é palestrante também, ele que é especialista em pessoas. Gente, isso é muito legal. Primeiro título de hoje, especialistas em pessoas, soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente. É, nós lidamos no dia a dia com todo tipo de gente, de pessoa. Aquela pessoa que é mais retraída, aquela pessoa que é mais saída, que é mais extrovertida, aquela pessoa que é mais sisuda, com a cara carrancuda. Como lidar com esses diferentes tipos de pessoas, muitas vezes dentro de casa mesmo. Aquela pessoa que é muito fechada e você acha que ela não gosta de você e muitas vezes ela é apaixonada por você. Como lidar com ela? Tiago Brunet fala disso neste livro e também ele dá lições bíblicas. Uma pessoa te machuca, quando você deve perdoá-la setenta vezes sete? Setenta vezes sete, como está na Bíblia. Quando eu devo perdoar e quando eu devo me afastar? Porque, às vezes, afastando dessa pessoa é até melhor. Mas quando fazer isso e quando não? Quando dar uma outra oportunidade? Tiago Brunet fala disso. Já o segundo título já apareceu na sua tela aí. Emoções inteligentes governem sua vida emocional e assumam o controle da sua existência. Como lidar com as suas próprias emoções é o que fala este livro de Tiago Brunet que você pode adquirir o formato físico, o formato digital. Você pode encontrar na livraria ou você pode fazer a compra online também. Também, tá bom? Muito bem, eu aprovo muito estes dois títulos aqui. São muito legais. Tá bom? Vamos agora àquele momento tão aguardado. A programação do cinema. Diretor, roda a vinheta. Nas telas do cinema no Movecom do Tivoli Shopping estão em cartaz Casi Comigo. Também tem exorcismo sagrado para você que gosta de filme de terror. Continua em cartaz o filme da Marvel, Homem-Aranha, Sem Volta para Casa. Também continua em cartaz Moonfall, Ameaça Lunar. Um ótimo filme para você curtir com os amigos, Morte no Nilo. Tem o filme de animação Sing 2. Continua em cartaz o filme de comédia nacional, Torrica 2. E encerrando a programação do Movecom do Tivoli Shopping, Untarted, Fora do Mapa. Muito bem, essa é a programação do Movecom do Tivoli Shopping que vai até o dia 23, a próxima quarta-feira. As programações são renovadas do cinema sempre às quintas-feiras no Tivoli Shopping. Também uma programação muito bacana para você curtir com a família, com os amigos, com os filhos, com os pequenos e as pequenas da sua casa, da sua família. Gente, ficamos por aqui então. A todos vocês um forte abraço. Não se esqueça de participar da promoção do sorteio que vai acontecer lá no Instagram do Boletim Cultural. Você vai concorrer a um combinado de picanha do Espetos e Cia, que fica no Jardim Terra América em Americana. Mais informações? Lá no Instagram do Boletim Cultural, arroba Boletim Cultural. Não se esqueça também de compartilhar esse conteúdo, esse vídeo no seu Facebook, no seu Instagram, no seu YouTube. Deixe o seu like lá também, tá bom? Um forte abraço, ótimo final de semana. Valeu e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!